Oi pessoal, estou aqui do meu lado, como vocês podem ver, podemos chamar de grandão, rei do açaí, ou então mei em cima, tudo bem? Tudo bem, estou ótimo, aqui no NBA House. O que você está achando do evento? Esse evento é demais, é muito legal, não imaginava que ficaria assim, tem muitas atrações, muitas coisas para fazer e todo mundo deve vir. Eu acompanhei a sua saga como repórter pela NBA Brasil, queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, como foi estar aqui onde eu estou agora, entrevistando jogadores, fazendo matérias, ficou muito bacana. É mais difícil do que parece, então parabéns para você, o que você faz não é fácil, mas é divertido, eu curti muito essa experiência, conhecer eles um pouquinho e também fazer reportagens assim. O que o Rio tem de tão especial? Porque nas entrevistas dá para ver que você tem um amor muito grande pela cidade. Por que te cativou tanto? A primeira, a beleza da cidade, dependendo do bairro, a cidade parece bem diferente, um para o outro parece outra cidade. Também as pessoas, as cariocas são muito simpáticos e eles sempre vêm com abraços abertos e eu gosto muito dessa parte, dessa cidade. Também a cultura portuguesa, samba, pagode, esse tipo de coisa que são mais do Rio, eu também curto bastante. Você vai jogar fora do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você sentiu, como foram essas temporadas no Flamengo e o quanto de saudade você vai sentir. Esses três anos foram maravilhosos. Eu cheguei aqui em agosto de 2013 e nunca imaginava que eu estaria aqui no caso do NBA, ganhando todos os títulos com o Flamengo que eu fiz. Quando eu conto da minha carreira para meus filhos, meus amigos, eu vou começar com esses três anos com o Flamengo. Então é inesquecível o que eu passei aqui. Também foi difícil eu ir embora, mas infelizmente faz parte da vida de atleta. E eu vou continuar, como sempre, tentando jogar o máximo e vamos ver onde leva a carreira. Você vai jogar na Argentina. Bem na Argentina. Rival do Brasil. Como é que a gente faz agora para torcer para você se você vai estar jogando na Argentina, Menze? Esse país tem essa rivalidade, mas comigo não. É só o lugar que eu estou jogando. Eu ainda amo o Brasil. Vou continuar amando. Por que, na sua opinião, a torcida gosta tanto de você? Se identificou tanto com você? Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu tentei mergulhar na cultura brasileira, na cultura do Flamengo e as pessoas gostaram disso. E também eu sou simpático, gosto de falar com pessoas, gosto de tirar foto, bate-papo com pessoas. E a torcida pegou muito bem isso. E acho que é isso. Torcida do Flamengo, também torcida do NBB. Vocês devem vir na casa do NBA House. Está muito legal. E vou sentir saudade de vocês. Mas vou continuar te amando. Estamos juntos.